que ele fazia, tá ligado? Porque o Léo foi o pioneiro nessa parada, tá ligado? Mandar um abraço pro Léo, meu brotherzão, o cara que me inseriu no esporte aí, me... Esporte não, me inseriu no meio, né? No... Da internet? Da internet, exato, mano. Ele que me inseriu na parada, tá ligado? Foi o meu padrinho. Mas pessoalmente ou por inspiração? Pessoalmente. Então, se liga na história. Eu era um... Eu era um Zé Ninguém, ninguém me conhecia, né? Eu era um pessoal comum. Eu fui torneiro mecânico durante 15 anos na minha vida e... Cara, 2008, fazia 15 anos de empresa, porque a parada foi a seguinte, eu comecei fazendo o Senai lá com 13 anos de idade, fazia o Senai de torneirão mecânico. Pode crer. E já fazia o Senai pela empresa, tá ligado? Então a empresa me pagava como aprendiz. Ah, que da hora. Eu fiz um tempo de Senai de desenvolvimento de jogos. É mesmo? Aham. Então, eu fiz o Senai de torneirão mecânica já como aprendiz, né? Dessa empresa, multinacional. Então, fiz dois anos e meio de Senai, terminou o Senai e fiquei seis meses na empresa pra ver se eu era efetivado. Graças a Deus, fui efetivado e, pô, toca o barco. Da hora. Torneirão mecânico, pá. O que faz exatamente o torneirão mecânico? Faz peças cilíndricas, né? De aço. Ah. Então, com eixos, roscas. Entendi. Enfim, tudo que é cilíndrico. Então tu faz aquelas paradas dos vídeos do YouTube que os caras ficam fazendo uma arte com metal e tal, ele corta o metal. Isso, mas a gente fazia mais peças pra máquinas, né? Pode crer, pode crer. Então, eixos de máquinas, engrenagens, essas paradas assim. Da hora. E aí eu trabalhei, entrei no Senai, fiz Senaizão, terminei o Senai, fui efetivado na empresa e tal. Com, porra, 18 anos foi onde meu pai faleceu. Foi uma história, porra, foda pra mim. E nessa época aí que eu entrei na academia. Tá ligado? Meu pai faleceu e casa ficou um clima meio chato, um breuzão, né? Chegava em casa e tal, do trabalho e tal. Meu irmão mais novo começou a treinar e pra academia. Do nada, meu irmão começou a ficar mais forte e tal. Eu falei, o que tá acontecendo aí, meu amor? E aí, daqui a pouco esse moleque vai me dar porrada. É, porra, todo mundo, o moleque tá mais ficando forte que o Fábio. Falei, porra, o que você tá fazendo? Tô indo pra academia. Eu falei, me leva pra sua porra aí. Aí, cheguei na academia, na academia náutica, que era uma academia de atleta já, tá ligado? Que só treinava atleta. Eu cheguei, olhei e falei, caralho, o tamanho dos malucos. Eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Comecei a treinar. Comecei a treinar. Foi fácil pra você se adaptar? Foi. A rotina de treino, sim. Eu gostava do treino, eu gostava da musculação. Os caras me encheu, sabe, pô, você tem genética, vamos competir e tal. Eu falei, mano, não quero pôr essa sunguinha aí, não, mano. Eu quero ficar com o shape que vocês têm. Mas eu não quero andar onde vocês andam, não, tá ligado? E, porra, queria ser o maior da parada, mas não queria subir no palco, porque eu tinha mais emprego. Eu olhava com os caras pra fazer uma perreca pra competir. Porra, os caras gastavam um dinheiro que nem tinha. Eu falava, não, mano, tem meu emprego ali, eu tenho que me sustentar, só tem minha mãe, não tem mais meu pai. Vou levar a parada como um hobby. E foi indo. Foi indo. Trombando de torneio mecânico todos esses anos, até que em 2008 aconteceu duas paradas também fodas na minha vida, tá ligado? Minha mãe faleceu nesse ano, do nada, teve uma parada cardíaca, e dois meses depois eu fui mandado embora. Aí eu falei, desempregado, sem meu pai, sem minha mãe, eu falei, mano, tô fodido, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu sempre treinei, né, eu tava meio inserido, tomava meu wheyzinho, minha creatina, né, já tava inserido meio aqui nesse mundo, uns brother meus abrindo uma loja de suplementos, falou, pô, Fábio, você sempre treinou, sempre tomou, você que motivou a gente a tomar whey, por que que você não vem trabalhar com a gente? Se você gostar, a gente de repente abre uma loja junto, tal, eu falei, demorou. Vamos entrar nessa parada aí. E aí entrei na loja pra ser vendedor de suplementos. Pode crer. O começo foi difícil pra caralho, porque eu sou tímido pra porra, mano. Uma coisa é ser torneio mecânico, uma coisa é você fazer uma venda pra uma pessoa, tá ligado? Essa transição aí tu tinha quantos anos? Tinha 28, 27 pra 28. Tá. Mas você era, imagino que era um ótimo vendedor de suplementos, né? Porra, um grande pra caralho, né? Exato, isso que os caras que falaram, mano, você já, você vende sozinho a parada, tá ligado? Você fala, mano, o que que você tomou? Então eu quero essa porra que você tomou, tá ligado? Fala tudo que você toma aí que eu vou levar. Imagina que já tem várias vezes com isso, o papo. Exatamente, tá ligado? Mas assim, pô, era um péssimo vendedor porque eu era muito tímido, era ótimo pra caralho, minha primeira venda, lembro até hoje, eu comecei a ficar vermelho em um alperu e comecei a gaguejar e eu falei, fudeu, a maluca entrou no meio e falou, calma aí, vai lá, que você acalma. É uma transição muito grande na minha vida, né, mano? Pô, 15 anos você trabalhou numa máquina sozinha ali, você é a máquina e de repente você tem que lidar com pessoas, foi difícil. Como que é uma máquina do torno... Cara, o torno mecânico é uma máquina mais ou menos do tamanho dessa mesa, aqui ela tem uma placa giratória e você põe aqui o aço aqui, né? E aqui você tem a ferramenta que você vai desbastando, o bagulho fica girando aqui, você entra com a ferramenta e vai tomando forma a parada que você quer. Tu curtia esse? Então eu ficava, mano, o dia inteiro assim, o dia inteiro aqui, ó. Ah, entendi. Não, eu odiava. Tu odiava? Mano, eu odiava. Tá puxando um ferro, pô. Mas era o que tinha, mano. Eu sempre fui. Eu acho legal isso aí, pessoalmente, tem uns vídeos no YouTube que eu fui assistindo. Ah, é maneiro de hobby. É, é, é. Quando não é o bagulho que paga teu aluguel, né? É, não, cara. Pô, era até uns anos, dava de macacão, de graxo, o dia inteiro, já quase perdi esse dedo, meu dedo enxertado, tá ligado? Caralho. Tá vendo? Meu dedo enxertado, eu perdi. Cavaco, que eu tô aqui de assinóquio, mano, arrancou meu dedo longe. O que é que tu falou aí? Tu falou japonês. Caralho, cara, ele deve ser uma lâmina. Uma lâmina. O bagulho enroscou na máquina e voltou e passou no meu dedo. Brum. Rapidão. Meu dedo voou, voou. Eu falei, fudeu, mano. Eu já, caralho, perdi o dedo. Vou virar o Lula, porra. É isso aí, companheiro. É, o porra, era tornando mecânico sem o dedo? O que que é? O Lula, caralho. É isso aí, companheiro. A luta continua. Falei, eu vou entrar no sindicato. Não, aí o cara foi lá, catou o teco do meu dedo, pôs no gelo, falou, vamos pro hospital, mano. Mas aonde que exatamente que cortou? Ó, aqui a marca. Então, arrancou esse pedaço da ponta do teu dedo. A ponta tá enxertada. E você consegue enxergar a ponta do dedo? É, não dobra muito, tá vendo? Entendi. Olha a diferença de um dedo, pô. Sim, sim. E aí, foi, fiz o enxerto, fiquei uns 4, 5 meses com o bagulho aqui esperando pra ver se eu não ia dar rejeição, senão eu podia ter perdido o dedo. Foda, foda. Aconteceu vários bagulhos. Não sento, não tenho tato. Tanto é que, pô, vai tirar a carta, essas paradas, não pega essa digital, tá ligado? Pode crer. Eu não tenho digital nesse dedo. Foda. Que viagem, mano. Caralho. É, você precisa ver os perrengues que eu já passei na minha vida, mas quero que eu tô falando isso porque eu nunca deixei de treinar por causa disso. Eu fiquei, tipo, uns 6 meses sem poder treinar por causa dessa porra. Mas assim que o médico me liberou, mano, a primeira coisa, pô, volta pra academia, eu quero treinar. Foi uma parada que, mano, aconteceu várias coisas na minha vida, mas eu nunca deixei de fazer musculação. Nunca. Nunca. Pô, tinha que passar um perreco, eu passava, mas tava na academia de volta. Ah, de ver? Porque eu sabia que aquela porra ia me levar pra algum lugar, de alguma forma. E qual foi o momento que tu foi pra fazer, foi estudar nutrição? Então, aí vou chegar lá. Aí fui mandado embora, tal, os brothers chegaram, me chamaram pra trabalhar no anal de suplemento. Aí comecei a trabalhar de vendedor de suplemento. Ainda existe? Existe. Mandar um abraço pro Vitão, hoje ele chama Base Nutrition. É, comecei a trampar com os caras, daí comecei a trampar, eu falei, porra, mano, eu vou ser vendedor de suplemento pra isso da minha vida? Preciso fazer alguma coisa, né, já que eu mudei de ramo, pô, vou fazer uma faculdade de nutrição. Eu não quero ser um vendedor de suplemento, eu quero realmente entender da parada, indicar um negócio, realmente ser um consultor, ser um cara que tem propriedade pra falar, não só um, né? Não só um cara que... Um cara que só é gigantão. Só, é. Lá no teu consultório tu usa jalequinho, cara? Não, 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 não tem nenhum que cabe, né? Pode que eu tinha que mandar fazer um, ficou feião. Falei, ah, mano, tua parada não rola não, velho. Parece um, sei lá o que, eu, porra, ali. Daí tu foi lá estudar. Parece um açougueiro. Aí, eu entrei na faculdade de nutrição. Falei, não, vou estudar. Peguei, me matriculei na faculdade de nutrição, comecei a fazer nutrição. Nesse meio tempo que eu comecei a fazer nutrição, a galera sempre pilhou na minha, pô, por que você não compete? Por que você não compete? Porque eu já era grande nessa época. Tinha os outros caras grandes também lá? Tinha, tinha os maluco que todo mundo treinava e tal, mas assim, eu era o maior e a galera pilhava, pô, você tem que competir, você tem que competir. E aí, quando eu comecei a fazer nutrição e estudar a parada, eu falei, porra, mano, agora que eu tô estudando a fisiologia da coisa, vamos pôr em prática essa parada? O que eu tô estudando, que é teórico, vamos pôr em prática. Eu vou competir pra ver qual é que é, porque eu quero ter a parte prática e a teórica junto. Falei, vou competir pra ver qual é que é, o que esses caras passam. Porque tem todo um processo, né, mano? Você treinar pra ter um chip de pra uma coisa, você subir um palco é outra. Com certeza. Entendeu? Tem todo. Aquela de aprender a pose também. Tem todo, é outro rolê. Eu falei, então, vamos aí, vamos fazer essa parada. Aí fui, peguei um coach pra me preparar, fui fazendo minha faculdade, me preparei, subi no campeonato e ganhei em 2014, no campeonato paulista. Primeira vez, que doida. Primeira vez, é. E aí foi quando as coisas começaram a mudar pra mim. Cara, como que foi ganhar e chegar e ganhar? O pessoal que tava com você, você foi sozinho? Não, foi aí, foi os amigos, a família, todo mundo. Pô, foi uma loucura. Que da hora. A galera torcendo, porque a galera queria muito me ver no palco, de muitos anos. E eu não subia nem fudendo, porque eu, na verdade, porque eu sempre fui muito tímido. Pra mim, subir num palco, até hoje, é difícil, porque eu sou tímido pra caralho, mano, tá ligado? Pode crer, pode crer. Então, você põe uma sunguinha daquela e se apresentar, mano. Não, pra mim, é o mais escuro. É o mais escuro, tá ligado? O ponto que a gente pintou. A parte mais escrota é que tem que se pintar todo, tá ligado? Um cara tímido, é foda. Eu tenho que no meu... Tu não pode encostar, tipo, tu não pode ir andando assim e relar na porta, que ficar lá. Só pra você ver. Tava lá atrás do palco, tem uns caras que gostam de tomar um pouquinho de vinho antes do subir no palco, porque o álcool desidrata um pouco mais. Então, você fica com a pele um pouco mais grudada, mas é só um golinho. Entendi, né? Pra ficar bem. É tipo um... uma setinha ali que você usa, tá ligado? Mano, eu tava tão nervoso que eu falei, pô, Luco, mano, me dá essa garrafa de vinho. Eu meio que virei a garrafa de vinho, pô, agora eu vou subir nessa porra, mano. Aí secou pra caralho. Aí trecei seco, virado no deirado e ganhei a porra do bagulho. Quando tu vai fazer as poses lá, é... Porque assim, ó, eu não sei controlar todos os músculos do meu corpo, tá ligado? Tem uns bagulho que tu fala assim, coé, mexe esse bagulho aí. Eu não sei, porra. Você tem um controle diferente? Isso, isso que o atleta tem que ter consciência corporal de cada músculo do seu corpo. E isso é uma coisa que eu ainda tô aprendendo até hoje na hora de pousar. O cara fala assim, contrai seu glúteo. Caralho, peraí. Aí você tá aqui. Você tá contraindo o braço, o peito, o glúteo, o femoral. Mano, você tem que pensar, caralho, o braço, o peito. Você entendeu? Então você tem que ter uma consciência corporal muito foda pra tá pensando em toda a musculatura que você tá envolvendo ali pro juiz ver, pro árbitro ver. Consegue mexer a orelha? A orelha eu consigo. Sério? Caralho! Pela boca aí! Vamos mandar essa no palco e falar aí, ganha, sai pra você. Fechou a orelha. Maneiro, gostei. Mas aí você venceu o Campeonato Faulista e como que foi a percussão disso? Então, aí beleza. Aí, pô, ganha o campeonato, é um brasileiro. Eu falei, faz o Instagram, né, mano? Ah, eu falei, pô, que porra é essa? Mano, eu era totalmente alto essas coisas, eu não tinha, tinha tipo um e-mail só. Nunca tive Orkut, nunca tive MSI, nada. Eu era totalmente fora do bagulho. O negócio é do chapéu. Ainda bem que tu fez o Instagram, né? Exatamente. Ó, deu uma pescadinha ali no Instagram. Aí o brother meu pegou, dá o seu celular, vou baixar uma parada pra você aqui, ó. Ó, chama o Instagram, você clica aqui, põe uma foto nessa porra e vai fazendo. Eu falei, beleza. Ele foi, clicou lá, mandou um abraço pro Nicolas, ele fez o Instagram pra mim e eu comecei a treinar, foi, no final do treino, pum, bati uma fotinha ali do shape, pá, pá. E a galera começou a curtir o bagulho. Aí foi, eu tinha uns mil, mil e-quinhentos seguidores, dois mil, sei lá, pouquinho. Ia ter uma feira em São Paulo em 2013 chamada Expo Nutrition, uma feira voltada pro mundo fitness, né? Então eu envolvia campeonato, exposição de marcas, de suplementos. E aí eu pedi pros canos, posso faltar no sábado pra mim, nessa feira, pra mim conhecer, porque eu nunca tinha ido numa feira dessa. Eles falaram, beleza, vai lá, pode ir lá que a gente segura a bronca aqui na loja, você vai lá ver. Fui nessa feira, entrei lá, tinha um stand de uma marca que o Léo Stronda era patrocinado e ele tava em cima do palco com a mulher dele na época. E a minha ex-namorada que foi comigo na época era muito fã da menina do Léo. E a gente tava andando lá e eu queria ver os meus atletas, os meus ídolos e tal, e ela passou e falou, porra, a Roberta Zuniga tá ali, eu quero tirar uma foto com ela. Vamos pegar a fila comigo? Mano, uma fila gigantesca. Falei, puta, vamos lá. Entrei na filinha lá, tipo, esperando uma hora de fila pra poder tirar foto, tá ligado? Aí chegou a minha vez, aí tava o Léo Stronda em cima do palquinho assim e a mina dele. Aí o Léo olhou pra mim daquele jeito, caraca, porra, qual é, maluco? Tu não vai subir pra tirar foto aqui porra nenhuma não. Tá ligado? Aí eu olhei, eu falei, caralho, mano. Ele deu risada, falou, caralho que é, mano, sobe aí. Ele falou, que porra é, você saiu de que caverna que você saiu, mano? Falou pra mim, tá ligado? Foi uma até grande pra caralho, mano, nunca te vi, você é competente? Falei, não, não faço porra nenhuma, competiu uma vez. Ele, porra, mano, você saiu da caverna, cara, desse tamanho, esse eu não te conheço, como assim ninguém te conhece? E começamos a trocar ideia. E aí ali eu peguei uma amizade com o Léo, tá ligado? Pode crer, que dó. A gente trocou. Léo é um cara foda. Foda, foda pra caralho. Ele dá muita força pra muito atleta, muito. E aí ele me chamou depois no Instagram e no WhatsApp, falou, porra, tem uma marca de roupa que é a GXT, você não quer fazer uma campanha pra minha marca? Eu falei, demorou. Aí ele foi, pagou um ensaio pra mim, aqui em São Paulo, fiz um ensaio da marca dele, ele foi, montou pra mim uma fanpage no Facebook e começou a me divulgar ali e aí me chamou, um dia me convidou pra ficar na casa dele no Rio. Aí eu fui lá pro Rio, fiz um vídeo no canal dele que era o Fábrica de Monstros na época, que tava estourado e a gente fez um vídeo junto. E aí começou a estourar, a galera começou a me conhecer, tá ligado? Isso é, 2013? 2013. Mas aí foi 2014, né, que eu comecei a fazer essas paradas com ele. E outro cara que também que eu ajudou foi o Felipe Franco, que eu conheci no mesmo dia, na mesma feira, eu passei, também tava na estande do Felipe Franco, né, o Felipe tirando foto, uma fila imensa, falei, ah, mano, não vou entrar na fila não. Você só vê o cara, né, porra, se você é fã, aí eu fui dar uma sapiada no Felipe, a mesma coisa, ele olhou, ele falou, carai, tá pequeno, hein, tio? Porra, essa foi, eu que sou um merda, cheguei aqui, eu falei, caralho, esse cara passou na porta, parece um Hulk, mano. Cara, assim, ele falou que os caras brincam que ele é o... O homem pedra. O homem pedra. Coisa. Coisa. Caralho. Aí o Felipe me convidou, falou, pô, cola lá na Explode pra fazer um treino, eu falei, demorou, e aí nessa época eu tava saindo com, conhecendo o Léo, o Léo me ajudando, fiz um vídeo junto com o Renan, da Forfit, junto com o Felipe Franco também, no canal deles, na época que era bombado, e começou a rolar, a galera começou a me acompanhar, a seguir, e aí foi que eu consegui o patrocínio na época da Integral Médica que o Léo era patrocinado, o Léo conseguiu colocar eu. Pô, que foda. E aí entrei, ganhei uma merrequinha ali, mas falei, não, vamos embora, vamos fazer o trampo. Entrei no ciclo. Vamos fazer o trampo, entrei, consegui chegar num lugar que eu jamais imaginaria que eu chegaria. isso porque um sábado na tua vida... Imagina se eu fosse trampar e não fosse nessa porra da sua feira hoje, eu ia ser vendedor de suplementos, cara. Ou eu sou um nutricionista que não é famoso. Mas você ia ser foda ainda. Eu vou te falar que... Querendo ou não, você tem um tamanho que é anormal, não é ligado? E isso ia se destacar, ainda mais nas redes sociais, assim como a gente vive. Hoje é difícil, você tem um asset, você tem um recurso que poucas pessoas têm. A gente está vivendo a era digital que todo mundo quer ver como que o cara... Quem é o maior e o que ele faz para ser o maior. Exatamente, cara. E aí, graças a Deus, cara, o cara fala, Deus é tão bom que ele pôs as pessoas certas na minha vida dando a hora certa, né? Então o Léo entrou na hora certa, o Felipe. Depois que eu estava na integral, o Cariani entrou na integral e o Cariani... O Cariani é foda nos vídeos, né, mano, no YouTube. E ele viu que eu estava ali meio, pô, sempre fui muito timidão, assim, não sabia fazer muito vídeo, não tinha essa parada com a câmera. Ele falou, não, Giga, chegar aqui, que, mano, você é um personagem foda. Mano, te fazer um trampo em cima de você, o bagulho vai bombar. Ele falou, vou fazer? Eu falei, vamos fazer. Aí o Cariani começou a me jogar nos vídeos, e começou a fazer esses vídeos de dar um rolê na praia, de ir no shopping. Mano, o bagulho explodiu. Explodiu. E aí tem, sei lá, três milhões de views. Esse vídeo da página já está com quase oito milhões. Tem um do shopping que está com dez milhões. Caraca! Tá ligado? Então, se os vídeos de uma nova mais vista, eu e do Cariani junto, tá ligado? E aí ele me inseriu no bagulho, eu falei, puta, que da hora. E foi indo. E aí foi crescendo. Tiozão. Tiozão. Aí o tiozão não é muito mais velho que tu? Não, ele deve ter uns dois anos mais velho que eu só. Então teu tiozinho? Eu sou tiozinho, tiozão. Esse cara de tiozinha é foda. E depois, emendando, quando eu fui pra Ohio, o Toguro entrou na parada também. O Toguro veio com uma mídia diferente de uma galera que não conhecia e que, graças a Deus, acompanhou eu toda a preparação de Ohio. Então veio um público que não tinha nada a ver com a musculação que também começou a curtir meu trampo. Falta demais. Então todos esses caras contribuíram aí pra mim. Pra mim tá onde eu tô hoje, cara. Caralho. Que loucura, né? A vida tem umas loucuras. Porque, pô, você era 15 anos torneando mecânico, cara. Mas eu te falo, mano, Deus faz as coisas na hora certa e ele te dá oportunidade se você não souber aproveitar. Porque às vezes o bagulho tá na sua cara e o negro não vê. Fala, ah, tu pera aí, mano. Mas tu também tem que tá pronto pra oportunidade. Isso, a hora que a oportunidade bate, você tem que tá pronto. Pô, o bagulho vai na cara do cara e o cara não tá vendo. Você entendeu? Então, mano, aproveita cada coisa que aparecer na sua vida. Vai, agarra, mano. E aproveita e faz. Pode ser que não é aquilo que você quer no momento, mas aquilo pode te projetar. Pô, eu comecei meu trampo ganhando 500 conto. 500 reais, mano. Mais suplemento. Pô, hoje, graças a Deus, irmão. Hoje dá pra tu viver dessa porra tranquilo. Pô, eu tô bem pra caralho, velho. Pode falar, mano. Pô, hoje você é campeão. Essa porra. É, exatamente.